A noite de segunda-feira foi um dia especial para alunos de escolas municipais aqui da nossa cidade. Aconteceu a cerimônia de premiação dos Jogos Escolares. Os Jogos Escolares são uma iniciativa da Secretaria de Educação para aumentar a participação de atividades esportivas em todas as escolas municipais de nível básico. Neste ano, o projeto chegou à terceira edição e teve início em agosto. Ao longo de 30 dias, alunos do quarto e quinto ano das escolas participantes disputaram em diversas modalidades, como xadrez, queimada, corrida, arremesso à cesta e outras. Marcos, que é professor de Educação Física da Escola Vencedora, a Emeb Maria Cecília Ifanger, conta como o trabalho foi desenvolvido com as crianças. O meu trabalho com as crianças é desenvolvido durante as aulas curriculares normalmente. Então, durante as próprias aulas, nós vamos desenvolvendo algumas modalidades, fazendo alguns trabalhos. E contamos também bastante com o talento dos alunos e a cooperação de toda a equipe escolar, desde funcionários, demais professores, que fazem parte de todo esse trabalho. O empenho da equipe tem reflexo positivo para os alunos. Além da competição, eles vivenciam novas experiências, como conta o professor. Quando nós conseguimos apresentar para esses alunos diversas modalidades esportivas, isso vai com certeza favorecer a sua formação. Ele vai ter um conhecimento com essas diferentes modalidades e futuramente ele pode estar optando em praticar alguma. Seja de forma profissional, pensando em competições ou simplesmente pelo lazer, pela atividade física por si, que traz vários benefícios. Geralmente, eles têm uma boa aceitação, gostam bastante, se envolvem bastante. E cria aquele clima de ansiedade, sempre aguardando para que chegue a época dos jogos escolares, para poder participar dos jogos. Você tem a oportunidade de sair da escola, conhecer outras pessoas, sentir esse clima da competição que é muito importante e muito gostoso para eles. A conclusão de todo esse trabalho aconteceu ontem no CIA e contou com a presença do prefeito Reinaldo Nogueira e da secretária da Educação, Rita Transferetti. Na plateia, pais, alunos e professores acompanharam as premiações e homenagens a todos os envolvidos. A decisão pelo vencedor foi acirrada, mas garantiu emoção e a expectativa para os próximos jogos. Ah, eles ficaram muito contentes, né? Porque o prêmio só foi decidido, na verdade, o troféu, na última modalidade, que foi xadrez, no último jogo do dia do xadrez. Então nós estávamos esperando o resultado final do último jogo de xadrez para que saísse o campeão geral dos jogos. E aí nós conseguimos vencer a última partida de xadrez, o que nos trouxe aí o campeonato. Então foi muito emocionante, apesar que no momento que aconteceu nós estávamos com um número muito pequeno de alunos da escola. Mas a emoção foi muito forte, que levou todos nós ao choro, tanto eu quanto os alunos. Mas a emoção foi muito forte, que levou todos nós ao choro, tanto eu quanto os alunos. Mas a emoção foi muito forte, que levou todos nós ao choro, tanto eu quanto os alunos.